Esse é o Marco Polo Torino, esse painel aqui mais moderno ele indica as funções das marchas né é quando está parado né o ônibus parado ele indica a função neutro né o ponto morto aqui no computador de bordo se eu colocar qualquer marcha à frente ele vai colocar a letra D ali no visor se eu colocar a marcha Ré ele vai colocar ele vai mostrar aqui ó a letra E essas funções aqui do painel Mercedes-Benz com ano de fabricação 2019